Berimbachida no ar. Pessoal, vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre você observar tocadores tocando berimbau. Você fica lá assim, nossa, aquele lá toca demais, não, aquele ali toca muito. E aí você fala assim, poxa, eu queria tocar igual aquela pessoa, ou queria tocar próximo aquela pessoa, ou queria me sentir preparado para tocar junto com aquela pessoa. É lógico que tudo exige dedicação, exige empenho, exige também você que já toca e que às vezes você sente que você toca legal, mas que às vezes você fala, poxa, quando eu vou tocar com aquele mestre, eu sinto que eu não consigo responder à altura. Então tudo isso exige o quê? Você voltar para a escola, revisitar a sua forma de tocar. Mais uma coisa que eu digo para você é a possibilidade de você pegar vídeos que a pessoa que você gosta, o tocador que você gosta, posta no Instagram, no YouTube ou no Facebook e você estudar a forma que ele toca, ver que perceber qual a linha que ele faz de improviso, de toques. Às vezes ele é um angoleiro, toca mais no, toca principalmente no toque de Angola. Às vezes ele é da contemporânea que o grupo dele toca em cima do instrumento grande de Angola, ou ele toca mais em cima do instrumento grande da regional, do mestre Bimba. Então você tentar analisar qual a linha que ele faz, que aí você vai começar a identificar muitos repiques que ele faz. E isso é interessante você trazer para o seu, não que você conseguir tocar igual a ele, mas você vai conseguir entrar dentro da linha que ele toca e você cada vez mais vai melhorando o seu toque. O repique que eu quero passar para você nesse vídeo, eu vou iniciá-lo sem antes fazer um toque, pra depois entrar no repique, pra você entender, ele começa assim, ó. Então viu o início dele? De novo. Então eu vou colocar, por exemplo, toque de São Bento Pequeno. Olha lá, ó. De novo. Devagar. Mais devagar. Beleza? Beleza? O que você quer fazer, vai solfejando, fale o repique, para você encaixar no toque. Tá bom? Espero ter te ajudado. Eu sou o Coelho. Axé!